Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter a sua audiência e companhia em mais um Boas Novas. Hoje o programa está especial e eu acho que Deus vai usar o nosso convidado hoje para falar o seu coração, uma história linda de esperança, de fé, de cura, de sobrenatural e como Deus cuida de cada um de nós. Mas antes disso, vamos falar como Deus tem cuidado da Rede Boas Novas através dos semeadores da Rede Boas Novas. A Rede Boas Novas tem 24 anos de existência e Deus tem cuidado da Rede Boas Novas há muito tempo. Deus tem feito grandes milagres, sustentado e levantado pessoas para contribuir, para sustentar a Rede Boas Novas. O pastor Ronaldo está aí? Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André. É uma história linda aquilo que Deus tem feito através da Rede Boas Novas e só Ele pode fazer. A Rede Boas Novas existe porque pessoas simples, na sua grande maioria, a Boas Novas é sustentada por pessoas que dão ofertas de 20, de 10, de 15, de 30 reais. Não tem ninguém que dá um milhão, 500 mil, 10 mil, não existe isso. São pessoas que fazem um pouco, mas com fidelidade isso se mantém e há mais de 24 anos a Boas Novas cresce com a fidelidade das pessoas simples do Brasil, não é? Isso mesmo. É, não é à toa que é 24 anos, o milagre está no ar, né? A história toda realmente é de um grande milagre, sempre ali, a estrutura que eles estão envolvidos, sempre aquém das condições que realmente precisariam, né? Para se fazer um negócio. Se fosse botar no papel antes ali, planejar para fazer a Boas Novas, nunca ia sair do papel, né, André? Então, primeiro acontece, é igual essa enxurrada de canais novos aí, digitais aí, a gente está precisando pagar isso tudo aí, né? É verdade. Tudo parcelado aí, equipamento, faturas. Comprar é fácil, difícil é pagar, né? Isso mesmo, né? Então, para deixar claro e para o nosso telespectador realmente dessa necessidade, que nem a questão da Boas Novas na internet, né, André? Muitas vezes alguém pensa que é aqui um funcionário que está jogando coisa lá no YouTube, no Facebook, não, nossos equipamentos são todos profissionais, para você que está assistindo na Boas Novas agora, tem um equipamento ali para garantir realmente que possa ter muita gente assistindo ao mesmo tempo, né, a nossa Boas Novas ao vivo, por exemplo, pelo site da Boas Novas. Então, aqui a dimensão sempre é muito outra, é outra dimensão profissional mesmo, né? Então, por isso, o nosso semeador é tão importante participar conosco. Eu queria mandar um abraço, André, para a irmã Isabel, lá na Bahia. A irmã Isabel sempre está pedindo oração, orando por aqueles baianos todos, pelo Brasil todo também. E a irmã Leni Couto, que também é da Bahia, está pedindo oração pela sua saúde e pela sua família. E ainda mandar um grande abraço à irmã Luciana, de Florianópolis, Santa Catarina, que está também sintonizada aí na Boas Novas, né? De norte a sul, né? Do nordeste para o sul do nosso Brasil. A Boas Novas chegando de ponta a ponta, abençoando esse povo. Ela pedindo oração por uma recém-nascida que está com uma má formação ali na sua coluna. Então, Deus vai ouvir. E o nosso semeador aí, muito importante, está participando conosco. É o grande milagre nesse momento de crise aí no Brasil, é que se fala tanto, o nosso semeador está firme e servindo ao Senhor. Então, as nossas contas bancárias vão passando aí no seu vídeo para você continuar, abençoando a Boas Novas. E também você pode semear através do nosso site da Boas Novas, tá bom? Gente, essas informações vão passando tranquilamente aí durante todo o programa. Nosso contato de zap, nosso telefone da Central de Semeadores, nossos e-mails. as formas de contribuir, tá certo? Não fica desesperado se você não anotou agora o que eu falei, tá bom? E nós estamos aqui, 24 horas, aguardando a participação do pessoal todo aí. Tá certo, professor Ronaldo. Obrigado, tá? Pela sua participação. Um abraço para você, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Olha, está chegando dia 13, 14 e 15 de julho, o Som da Vida. Um maior festival musical que já, cristão que já ouve no Brasil, a Boas Novas vai transmitir ao vivo esse evento durante os três dias. Dá só uma olhada. Som da Vida Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Fire Flight Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Disco Praise E muito mais. O encontro está marcado. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse sondavida.com.br e compre já o seu ingresso. Garanta o seu ingresso no site, ou também se você não estiver pelo Rio de Janeiro, acompanhe ao vivo pela Rede Boas Novas nos dias 13, 14 e 15 de julho. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para bater um papo. E você vai conhecer a história magnífica de milagre que o nosso convidado de hoje teve da parte de Deus. Estou falando com o pastor Mardiel Santana. Pastor, obrigado demais pela sua presença aqui no Boas Novas. Prazer estar aqui, André. E também, diante do público da Boas Novas, sempre um prazer retornar. Pessoal, trouxemos aqui para a gente conhecer um pouco do seu testemunho, da sua vida. Que eu acho que Deus está sempre presente com a gente. Embora são momentos dolorosos, é isso que eu acho bonito, né? Salmo fala muito, no vale da sombra e da morte. Ou seja, vamos passar por vales, vamos passar por sombras, por morte, mas ele está sempre presente com a gente. Só que é difícil viver situações assim, né? A gente lê na Bíblia, canta, acha bonito o Salmo, mas viver o que está escrito naquele Salmo é difícil demais. Na teoria, realmente é fácil, né? A gente fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tem mesmo algo. Mas viver isso deve ser um negócio difícil. Se na sombra, já é difícil, imagina, porque no vale da sombra, imagina da própria morte, né? Então, superar momentos como esse são muito difíceis mesmo, quando vem inerente à nossa vontade. Você passou por muitos momentos difíceis na sua vida? Muitos. Não planejei, né? Não, não. Geralmente nada disso é planejado. Como é para um pastor, ou para um cristão, viver essas coisas? A gente fala, não, eu acredito em Deus, está tudo depositado. Mas quando a gente passa, há questionamentos durante a dificuldade, durante a falta de saúde. Como é que o senhor lhe deu com Deus nessas situações? A verdade é que a fé é como uma semente, né? E você tem que regar, regar crendo. Os momentos difíceis que a gente enfrenta, se não tiver uma fé viva, uma fé de convicção, a gente não suporta. E o que fez a diferenciação na minha história foi a fé. Uau! É essa fé depositada num Deus que você não vê, mas que você crê que Ele existe. E é por isso que o autor dos hebreus, no capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por conta daquilo que se aproxima dEle tem que crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. No versículo 3, do capítulo 11 de Hebreus, ainda diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. E o que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, nós temos que trazer existência que não existe. Porque hoje, tudo que está diante dos nossos olhos físicos, um dia não existiu. Mas Deus, que subjuga de outra dimensão tudo que está aqui embaixo, quer que nós também tragamos do que está no mundo espiritual. Porque a única coisa que está no meu ser que eu não consigo pegar é a minha palavra. Porque a minha palavra é de outra dimensão. E é essa palavra que eu libero com fé, com convicção, é que traz existência ao que não existe. Ou seja, a minha esperança está pautada no que Deus diz, não no que eu sinto. Daí a minha fé tem que ser verdadeira. Muitas pessoas passam por momentos difíceis, talvez muitos telespectadores que nos assistem agora, estão se questionando, questionando a Deus, por que comigo, por que isso está acontecendo. Não sabem a razão, qual a razão aparente por eles passarem por esse tipo de problema e vale. Seria muito bom, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco do seu testemunho, que começa cedo com filhos e tudo mais. Porque acho que pode se assemelhar com situações que muitas pessoas estão assistindo agora, estão passando. E questionando a Deus, não sei se eles estão provocando aí, tendo uma injeção de fé, como talvez você teve, que foi o que te fez superar tudo isso. Mas eu acho que esse programa vai ser o conselho, o alento, o conforto para muitas pessoas que estão passando por situações complicadas na família, na saúde e na vida. É, na verdade, o que me levou a um final de êxito e de vitória, né, é exatamente a fé, o amor e a esperança, né. E o amor foi mais forte nisso tudo, né. Eu tinha uma vida tranquila, não imaginei que eu ia ser abalado em tantas áreas, né, como a área espiritual, a área familiar, a área social, a área física e a área financeira. Porque quando veio, veio um abismo chamando o outro, né. Tinha uma família, né, eu, esposa, filho, meu primeiro filho, o Gabriel, uma vida estabilizada, não era rico, mas também tinha uma vida regular financeiramente. Confortável, vamos dizer. Confortável, tinha uma empresa, tinha minha casa, tinha meu carro, tinha sonhos, minha empresa estava crescendo e não imaginava que uma enfermidade iria paralisar a gente por um bom tempo, né. Surpreendentemente, como se fosse da noite para o dia, ela passa mal e daí vai ficar quatro anos em coma, né, então isso mexeu com toda a nossa estrutura, né. E eu com um bebê de um ano e pouco ainda, né, um filhinho de um ano e pouco de idade, os sonhos da gente vão ruir diante dos nossos olhos, né. E como reagir, né, porque começar não é muito difícil. O grande problema das pessoas é recomeçar a partir de algo que destruiu, algo que desabou. Como pegar esses restos, né, e começar a levantar novamente. Isso que é o grande problema das pessoas. Elas perdem o ânimo exatamente na reconstrução. Meu Deus. E eu não desisti, foi aí, reconstruí minha família, né. Então eu tinha que seguir em frente, continuar crendo, lutando pelo meu casamento, pela minha família e buscando a Deus, que sobretudo foi a parte mais importante na superação. A sua esposa ficou em coma durante... Quatro anos. Quatro anos. Em coma... Coma mesmo. Coma mesmo de não reagir, máquinas... Aparelho, de ter duas enfermeiras, 24 horas, duas fisioterapeutas, afondiólogas. Como é que é a vida? Vai passando o tempo, a esperança vai acabando, vai aumentando. É aquilo que você falou. Como é que lidar com uma situação dessa de... Ok, uma semana, você está com esperança, duas semanas, três semanas, um mês, três meses, doze meses, 24 meses. Vai passando quatro anos. Para um ser humano, a tendência é isso, entregando os pontos, aí desistindo. Eu usei uma motivação contrária, mas não bastasse a enfermidade, mas vieram os problemas financeiros, né? Claro, porque é custoso. Gastei demais. Ela ficou quatro anos no particular. Não tenho nada contra o hospital público, mas ela ficou um dia no hospital público. Quatro anos em clínicas particulares. Comecei pela Barra da Tijuca, quando ela fez a primeira cirurgia, e depois mantive ela em casa, tipo um home care, mas particular, porque o plano não cobria. Então, foi um gasto astronômico. Daí, eu comecei a perder os bens, né? Vender empresa, vender carros. E aí, não para por aí, porque cada vez que ela abria a cabeça, os médicos se surpreendiam com uma situação ainda pior. O que ela teve? Hidrocefalia, acompanhado de um cisto-aracnólico-temporal, lobo-frontal e esquerdo. Mas, é... Meu Deus. É uma coisa bem... Eu não entendi muito, mas pelo nome dá medo. Pelo nome dá medo. E o pior, que sem fechar o diagnóstico, né? Então, assim, eles abriram a cabeça dela 16 vezes, né? Meu Deus. Então, a tendência é você jogar a toalha, né? Os melhores médicos do Brasil e do exterior desenganaram ela, né? Inclusive, médicos do Canadá, especialistas aqui como Paulinha Maia e tantos outros na área de neurocirurgia, né? Então, eles diziam, acabou. Não tem mais jeito, você vai conviver com ela. Até aí o óbito. Porque o cérebro dela estava todo deformado, né? A gente chama lesionado, né? Por causa das hipertensões e inversões da... E a cirurgia ainda pegou a meningite no hospital, uma série de situações. O corpo começou a apodrecer, caindo por causa dos caras. E eu sustentar um amor recém-casado em La Lua de Mel... Quanto tempo? Quanto tempo você tinha? Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, nem três anos de casado ainda. No início. Ela era muito linda, era professora, cheia de saúde e, de repente, vê-la um palito em cima da cama, cheia de cirurgias no cérebro, durante quatro anos não foi fácil. E nesse período, aí casa pegou fogo, carro bateu, carro roubado, perdia duas empresas, tudo enquanto ela estava doente. Era uma sucessão de coisas ruins, porque se fosse só... você tem um problema de saúde. Jó não está só na Bíblia, não, né? É, me botaram um apelido aí de Jó, Jó de El. Jó de El, desculpa rir, é porque a gente já viu o que é passado, Jó de El, meu Deus. Eu vou ministrar nas igrejas, coloco, venho conhecer o Jó brasileiro, né? Gente. Já não coloco o apelido, Joseph Klee, é duro de matar, é duro de matar, um, dois, três, quatro, cinco, quer dizer, por causa de uma sucessão de coisas. Imagina, você vende uma empresa, aí você vai, abre uma outra empresa para tentar levantar outros recursos, aí você compra um carro para agregar essa empresa, na área de transporte. Investe, né? Vai investir. Aí você vai buscar uma cadeira de roda na BBR, no meio do caminho, o ônibus passa por cima do teu carro, acaba com o carro e você depois perde, perde tudo. Na segunda possibilidade. O ônibus me arrastou a 50 metros, enquanto ela está em coma em casa, né? O combi teve, não tinha nem placado o combi ainda na época. O que que passa na cabeça de uma pessoa nesse momento, que eu acho que muito, pastor, até para ajudar quem está em casa, tem gente questionando, tem gente com raiva de Deus, né? Pensando que, ou porque deixa, porque é satanás. Que conselho você daria para uma pessoa que está passando uma dificuldade e fala assim, ah, não dá para piorar, aí piora. É, sempre vai piorar, né? Quando vem uma situação ruim, sempre vai piorar. Infelizmente, essa é a verdade, né? Mas a gente não pode usar nossos sentimentos nessa hora, porque os sentimentos derrubam nossa fé. Na verdade, nossos sentimentos, a dúvida, a dúvida é uma grande barreira para a fé. Nós temos que dissipar toda a dúvida. Ou você crê de verdade, ou você não crê. E você não tem que crer porque está dando certo. Porque Deus não trabalha com lógica. O fato de estar dando tudo errado, não significa que Deus perdeu o controle. Há muitas coisas que acontecem que a gente precisa entender. Como diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. E eu me lembro que um pastor meu, pastor Elton Rangel, que está lá na Espanha, ele me visitou e eu disse todas as coisas que operam para o bem. Ele disse, não, você perdeu a parte principal do texto. Juntamente. Ou seja, até as coisas ruins, quando se juntam, deve cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu eterno propósito. Então, toda aquela junção de coisas ruins deveriam cooperar para o meu bem, sobretudo se eu amasse de verdade a Deus. O problema é que as pessoas, elas amam a Deus até que Deus dê alguma coisa. Não. Nós temos que amá-lo pelo que ele é. E sustentar isso pelo plano de salvação eterna. Isso é o que eu procurei. Deixa eu ir para o intervalo. Na volta a gente entra mais na descrição de tudo. Mas me veio em mente uma passagem bíblica. Paulo indo para Roma para ser jogado, quando ele passa por um naufrágio na ilha de Malta. Porque ele estava indo como prisioneiro. Aí ele vai num barco que afunda. E é interessante que Deus fala assim, olha, talvez esse barco vai afundar. E aí quando ele chega na ilha de Unáfraco, quase morreu assim, boiando, ele faz um fogo para se aquecer uma cobra. Pula e ainda morde ele. Sabe aquela coisa que parece que não vai acontecer? Mas é lindo porque um texto, enfim, logo depois desse texto, a mesma mão que a cobra tentou morder para matar ele, foi a mão que ele impôs sobre uma pessoa que estava lá enferma e foi curada. Eu acho que o diabo nos ataca na área onde Deus quer usar. Tem muita gente que fala assim, onde foi que eu errei? Onde foi o meu pecado? Na verdade, eu acho que o diabo não nos ataca pelos pecados ou coisas erradas que a gente fez no passado, mas pelas coisas que Deus vai fazer com a gente no futuro. É muito parecido com isso. Então se ele ataca você na saúde, Deus vai usar a tua saúde para glorificar. Se ele ataca a tua família, é a tua família que Deus quer usar. Se ele ataca a tua mão, é a tua mão que Deus vai usar. Eu acho que estamos... Tem aqui o Jodiá, mas temos um Paulo também aqui no nosso programa. O pessoal, vou para o rápido intervalo, na volta, a gente entra para entender melhor isso e que lição o senhor tirou hoje, como Deus tem usado toda essa sua experiência de vida, de dramas, de perdas, de lutas, para que o nome dele seja exaltado. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Último bloco, estou aqui com o pastor Madiel, que tem uma história de vida, gente, maravilhosa e eu acho que vai se assimilar com muitas pessoas que estão nos assistindo. Problemas de saúde com a esposa, com o filho, com o dinheiro, com o carro, com a empresa, com tudo. Virou mesmo um joão mesmo, parecido com a gente falou. Que lição que se tira disso, pastor? Enquanto está vivendo ainda. Depois que Deus restaura, é lindo, maravilhoso, agora aprendi, mas enquanto está se vivendo, tem como tirar a lição? Se nós queremos chegar a um final de uma história, tem que chegar com Deus. Ninguém vai muito longe sem Deus. Ou você traz Ele para a tua história e decide com Ele até o final, ou então você pode não ter um final feliz. Não significa que tenha que ter essa garantia. mas tem um propósito e é esse propósito que tem que prevalecer. Você vê essa história tem 22 anos, começou. Mas olha o propósito de Deus com essa história. Hoje eu sou pastor, tenho uma igreja muito abençoada. Hoje eu tenho projetos de mudar a história de um bairro inteiro na área social. Hoje eu administrei para mais de 2 milhões de pessoas, mais de mil igrejas. Já tenho minha história indo para a Europa, para a Ásia, para a África, para todos os lugares, através de livros. Eu vou fazer o segundo livro agora, que vai ser em inglês, lá fora, no exterior. Tudo isso para alcançar vidas, mostrando que há uma lição, tem um começo, meio e um fim. Ora, muitas pessoas querem os milagres, mas para desfrutar deles para si. Tudo que nós quisermos de Deus tem que ser para Ele. E é isso que eu estou mantendo até hoje. É para Ele. A minha família só saiu disso tudo para Ele. Para que nós possamos ser do louvor dEle. Para louvá-lo, para glorificá-lo. Por isso que nós estamos mantendo hoje. Eu, a Mary, além do Gabriel hoje ter 24 anos, um filho muito abençoado. Ela ainda me deu mais um filho depois da doença, né? Porque ela voltou, Deus deu um cérebro novo para ela e ela me deu mais um filho, que tem 11 anos hoje. Como é que foi essa questão do cérebro? Que estava tudo lesionado, sumiu. E aí você... O senhor lembra quando foi aquela... Como é que essa questão da volta do como acorda, do nada? Porque Deus usou a minha vida para ela voltar. Porque da mesma forma que eu acreditei, mergulhei nessa confiança e convicção, Ele usou por uma revelação, no momento mais difícil em que ela estava morrendo, Ele me disse, volte lá. O inimigo realmente tinha uma situação de interferência nisso, não vou negar. Mas a confiança em Deus devia ser maior para dizer, não, o senhor vai ser glorificado nessa história. E aí quando eu retorno, que libera uma palavra sobre ela, Aquele espírito imundo que a aprisionava, a deixa e ela então volta e está hoje em pé, totalmente saudável. E ainda me deu mais um filho, que os médicos dizem que se melhorar, estraga, né? Quer dizer, hoje eu tenho uma família hiper abençoada. Gente! Ela é 100% saudável, a Mary, dois filhos, um ministério, o senhor restituiu as nossas perdas. É tremendo! Mas a gente precisa colocar Deus acima de tudo, amá-lo sobretudo, ser apaixonado por ele, e não pelas coisas que ele nos dá. Porque nada pode ser maior do que Deus, nem a família, nem bens, nem nada. Então quando eu coloquei o senhor acima de tudo, ele pode então me devolver tudo para que ele mesmo seja glorificado. Uau, gente, que lição! Bom, olha, o contato está aí, www.mardielsantana.com.br. Esse é o site, você pastor, ministro, que está nos assistindo, convide o pastor Mardiel para ir nessas igrejas Brasil afora. Aqui foi um papo muito rápido e a gente já está chegando no final. Mas com detalhes, quando ele me inicia e apresenta, é algo que impacta muitas pessoas, que motiva, que dá esperança para muitas pessoas que estejam passando por dificuldades parecidas. Eu acho que Deus o levantou e a sua família para glorificar o nome dele e isso está sendo acontecido. Pastor Mardiel, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, André. E olha, que lição, que lição. Eu vou ouvir mais a voz de Deus e reclamar menos. A gente reclama muito de Deus. É verdade. Qualquer coisinha que acontece, quando a gente vê uma situação dessa e sempre manter a fé, manter a tranquilidade e a esperança, isso para a gente é um choque, mas é uma mola, um gás de fé que nos dá, uma injeção de fé. E momento de um eu questionei, André. Uau. Tudo que eu queria era fazer a vontade dele. Uau. Deixa eu abençoar, tá? Pastor Mardiel, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Boas Novas no Ar.